Olá mundo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Orquidário Família Belas Orquídeas, já peço desde já o like de vocês, inscreva-se no canal caso vocês não se fejam inscritos, clique no sininho para receber as notificações. O negócio é o seguinte, compramos um lote de catleias, de meristemas, e são esses aqui, esses meristemas já estão plantados nos tronquinhos, então vamos supor que você não tenha bancada, ah eu não tenho bancada para posicionar ele, então tem um ganchinho para você poder pendurar. São nove variedades de meristemas, todas plantas de flores grandes, por exemplo, tem a mandara, todas as suas fotos vão estar anexadas a esse vídeo, vocês podem ver. Há uma aqui, que é amarela com vermelho, fantástica, dificilmente a gente encontra uma aqui. O Primeiro Amor também é famoso, é um meristema excelente, vermelho. Tem a Magic Medal, que é toda verde. Tem aqui, enfim, Chialin, Bruno Bruno, a Godenzelle e a Oriente Amber Flórida. Todas elas estão aqui, são nove no total. Tem poucas unidades, não tem muitas. Agora tinha 200, já não tenho 200 mais. Várias já foram vendidas, já foram separadas, deve ter umas 120 só. Então aproveita a oportunidade de comprar, porque são plantas top. Depois ela vai mostrar o tamanho das plantas direitinho e no vídeo vai estar a foto da flor com a mudinha correspondente. Ok? Então curta, compartilhe com seus amigos e lembrem-se das vendinhas semanais que nós temos no canal. Tele... telespectador perguntando... E Felipe, é quanto? E Felipe? Ah, quanto? É! É quanto? Esqueci! É 30 reais só, só 30 reais. 30 reais cada meristema desse aqui, no tronquinho e na base. Ah, só na Belas Orquídeas. Aí vocês sempre dizem, comprem, 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 comprem! Lembrem-se, toda semana vendinhas no canal Belas Orquídeas. Tchau! 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 Obrigado. Obrigado.